Você já ouviu falar no sistema Toyota de produção? Nesse vídeo do canal Pitaco Empreendedor, vamos falar cérebro por trás desse sistema, Eiji Toyoda, um dos empresários japoneses mais influentes da história, foi responsável pelo desenvolvimento do sistema Toyota de produção, Toyotismo, uma metodologia de produção enxuta que revolucionou a indústria automobilística. Ele criou a concepção de Kaizen, que significa aperfeiçoamento contínuo, introduziu o conceito de Kanban, um sistema de gestão visual para controlar o fluxo de produção, e fundou a Universidade Toyota. Ele era conhecido por sua determinação, habilidade de liderança e visão empreendedora. Sua contribuição na indústria automobilística continua a influenciar empresas em todo o mundo até hoje. Eiji Toyoda deixou um grande legado como um líder visionário e inovador comprometido com a qualidade e a eficiência. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Pitaco Empreendedor para receber mais dicas sobre empreendedorismo.